O que tem que dar uma oportunidade, que bom que você enxergou que tava errado Deve decidir me dar pra ver o rap, sim é só da cara, é dado desse preço Na velha com vovada, na rua, a gente me levou Com a pena eu não sei se você era lá, virei pra não desistir essa semana Sabendo que eu tava bloqueado, digitei essas palavras de perdão, eu te amo Com nada, mensagem esvalizada, engelei quando eu vi o digitando, escrevi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem, não é qualquer um que tem a maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se não é de desistir